Pelo horário, a Cecília já tinha que estar trabalhando, mas o tempo que ela perde no percurso faz com que chegue atrasada todos os dias. Pego lá no MT-63 e pego aqui. E os ônibus sempre vêm cheios, hiperlotados. Os passageiros dizem que o problema está na redução da frota de ônibus. Isso é uma injustiça, né, pra quem trabalha, quem levanta às seis, cinco horas da manhã. Todos os dias. Tanto faz isso aí em seis horas, sete horas, nove horas. Qualquer hora do dia ele sair é isso aqui, ó. Enquanto isso, em uma garagem, vários veículos estão assim, estacionados. Diante da repercussão da falta de ônibus, a Defensoria Pública, por meio de uma ação civil pública, recomendou uma liminar pra que as empresas de ônibus colocassem 100% da frota de veículos pra rodar. As empresas recorreram, alegaram estar endividadas e que estão tendo prejuízo na prestação de serviço. No mês passado, o Tribunal de Justiça manteve a decisão de eliminar. Só que quase 15 dias se passaram. As pessoas continuam sofrendo, se aglomerando nos pontos e nos ônibus. E a frota continua reduzida. No dia 21 de março, o juiz Atila Alves Amaral proibiu a CMTC de multar as empresas que não conseguissem cumprir totalmente o contrato. Dois dias depois, veio a decisão do desembargador Norival Santomé, responsável por manter a liminar e exigir a volta de toda a frota nos horários de pico. Em meio ao vai e vem, nas decisões judiciais, o deputado estadual Eduardo Prado solicitou à Polícia Civil uma investigação. Segundo ele, as empresas de ônibus estão praticando crime de desobediência. Vocês estão observando aqui ônibus lotados, pessoas em pé, aglomeradas, uma vergonha. Essa é a razão pela qual nós representamos. Eu, o deputado do pastor Jefferson, que assinou comigo esse documento, nós representamos junto à DECAP, Delegacia de Crimes de Contabilização Pública. O doutor Herbert instaurou a investigação para indiciar esses empresários pelo crime de desobediência. Artigo 330 do Corte Penal. Nesta terça-feira, o governo anunciou que vai pagar antecipadamente 5 milhões de reais em passagens de ônibus para ajudar as empresas. Para o deputado, a ação vai contra o momento em que estamos vivendo. Durante mais de 20 anos, eles têm aporte financeiro. Não é possível que não podem, durante 10, 15, 20 dias, que arrasta esse pico do coronavírus no nosso estado, na nossa capital, não pode dar sua parcela de contribuição. Estão exigindo do governo das prefeituras dinheiro, sendo que as pessoas estão aqui aglomeradas.